O vídeo está acelerado só na parte da filitação de madeira Aí eu estou filetando uma madeira para fazer um ninho O famoso ninho para fazer uma fogueirinha Eu já raspei um pouco do magnésio para adiantar também Isso daí todo mundo sabe fazer, é pegar uma faca afiada e ficar raspando a madeira até fazer um ninho Bastante e acabou Sem mais lego-lego Cara, depois que você fizer isso daí, você vai pegar uma base Você vai cortar reta Vai colocar uma quantidade pequena, não precisa ser muita coisa do pó do magnésio Que é esse prateado aí Depois você vai cobrir ele, deixando um pequeno espaço para que você consiga riscar o ferro sério Ou com uma ou duas escadas certeiras Na hora o fogo já cria a vida São dois segundos mais ou menos de fogo O magnésio não é mais do que isso Mas o calor que ele produz é tão grande É tão grande que é suficiente para pegar fogo fácil Você põe fogo em qualquer material com isso daí Depois você vai sustentando o fogo Colocando mais filetinho, colocando mais graveto Colocando mais material E deixa rolar, cara Aí ó Você vê, ó Essa parte não está adiantada Está natural Simples Se você tiver magnésio Junto com o ferro sério Você não precisa levar outra isca Te garanto que isso daí Vai suprir todas as suas necessidades Pode molhar, pode fazer qualquer coisa Bom, é isso aí galerinha Tenham todos uma ótima tarde Agora eu vou te dar um bom Prec плitar иниau Conquistão Pas DAC É Que At